A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem algo muito errado nisso tudo. Algo bem podre. A CIDADE NO BRASIL 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 Apolodoro? A CIDADE NO BRASIL 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 Acabe com os intrudos! E parcutiamos sem um... Foi tudo obra do Flavius. Confiamos nele. Fomos tolos. Fomos para o Flavius. Fomos para o Flavius. Fomos para o Flavius. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Animais, usando a necrópole de Covil, é por isso que ficou desse jeito. A CIDADE NO BRASIL Não me ensinou, Jeriang? 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 Pare, Meneruca! Eu imploro! Por meu voto sagrado, perdoe-me! Calma! Não sou seu inimigo! Desculpe, só que ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Eu já vi isso antes, em Siuá. Estou atrás do devorador de almas responsável, Flávios. O Proconso? Aquele saco de merda matou meu filho, destruiu meu vilarejo e agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ha! Vamos, olhar a fazenda, achar sobreviventes. Sou o Baek de Siuá. Praxila, desta terra enlouquecida. Por que Flávios faria isso? São só pobres fazendeiros de Siuá. Eles estavam no caminho. Esta área é restrita. Estou muito bom! Estou muito bom! Estou muito bom! A CIDADE NO BRASIL Nelith? Você está bem? O que aconteceu aqui? Os vermelhos e o sujeito com a cabeça de leão. Levaram os que podiam trabalhar. Camponeses, meu filho Cade. Todos. Então ele veio. Olhos negros encoberto como um corvo. Eu queria jogar pedras para ele ir embora. Algo dourado, brilhante nas garras dele. Ele as ergueu e todos sucumbiram à sua frente. Alguns por conta própria, outros feridos por parentes. Não foi algo natural. Todos choravam, gritavam, corriam, morriam. Como vocês? Ninguém vê a pobre Neneth. Uma velha de olhos tão turvos. Mas eu vi eles. Não gritei. Mordi a língua até engasgar com sangue. Nós vamos achar os homens que fizeram isso. É melhor correr. O corvo voou ao norte para a casa da caçadora. Diziam os fiados dos vermelhos. Você vai trazer o Cade de volta? Vou tentar. O Flavius também levou o meu filho. Vamos levar Neneth até a carroça. Vai seguir o Flavius? Sim. Pelo seu filho? Por todos os filhos. Você sente muito a falta dele? Todas as horas, dormindo ou acordados. Vocês vão se encontrar nos campos de Junco. Espero que sim. Neneth falou da casa da caçadora? Sim, Sirene. O brilhante bastião da conquista romana. Fica ao norte. Se Flavius está lá, vou achar ele destruir cada pedaço do seu carro. Chegando em Sirene, procure pelo meu amigo Diocles. Eu deixaria até a minha vida. Nas mãos dele, como magistrado, ele ouve pedidos na Ágora. Dê isso a ele. Espero que isto cure a loucura desta terra. Rezo para que alcance sua justiça, Bayek. Por que levariam Kadi? A cidadela põe uma grande sombra sobre Sirenaica. Há boatos de que o general Agrippa e o Flavius se preparam para a guerra. Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não. Eles não vão parar se eu não intervir. Vou levar a Neneth até minha clínica em Balagrai, ao sul do templo de Esculápio. Embora as coisas não estejam calmas por lá. Vou te achar, se eu puder. E aí